Olá, olha, hoje eu vou estar fazendo uma lasanha, aqui já estou fazendo o molho para lasanha, aqui eu coloquei carne moída, alho e tomate e sal a gosto e um pouquinho de azeite, aí aqui já fritei bem a carne moída, aí eu vou estar fazendo, colocando extrato de tomate aqui, aqui estou colocando extrato de tomate para ficar aquele molho bem saboroso, aí eu vou estar colocando água para fazer bastante molho aqui para montar a lasanha, lasanha com carne moída, aí eu vou colocar presunto e queijo e a massa da lasanha. Olha aqui, enquanto estou fazendo o molho aqui para lasanha, eu vou fazer uma, cozinhar uma, um brócolis, vou deixar cozinhando aqui para acompanhar a lasanha, aí depois eu vou estar fazendo o arroz também, porque aí uma saladinha, um arroz, aí eu tenho a beteraba também, aí é o que chega para a janta, aqui eu vou apanhar água também, fazer com bastante molho, e aqui falta eu acrescentar ainda, depois mais vou estar colocando salsinha e cebolinha verde, e aí fica aquele molho da hora, deixa ele cozinhar um pouco assim, aí eu tampo aqui, voltei aqui para colocar, ó, aqui tem a salsinha e cebolinha picadinha, colocando ali, ó no molho, que gostoso que fica com o cheirinho verde, né, e ali já está fervendo, está quase pronta a minha, o brócolis, aqui já aromei a forma, vou montar a lasanha aqui, ali já está pronto o molho, aqui também já ficou pronto o brócolis, enquanto vai esfriando ali, vou estar colocando aqui um molho aqui na forma, é o molho aqui, aí vou estar colocando, ó, é a massa da lasanha, aí eu vou colocar uma fatia de queijo aqui, aí, aí eu já coloquei queijo, agora vou colocar o presunto, botar a minha lasanha, aí agora eu venho aqui e vou estar colocando o molho, né, novamente, isso vai ficar uma delícia, eu sempre cozinho a massa, mas eu acabei aprendendo que dá para fazer lasanha sem cozinhar a massa, né, eu achei mais prático, melhor, então vou estar fazendo assim, colocando a massa assim, crua assim, porque eu sempre cozinhava na água, dá uma ferventada na água alguns segundos na massa da lasanha, e aí eu aprendi que é bom assim, que pode fazer assim, aí eu vou estar fazendo assim, com certeza vai ficar uma delícia, aí eu ponho novamente queijo, aí mais uma fatia de presunto por cima, mais outra aqui, o queijo, presunto, e assim eu vou continuar fazendo assim até o fim. Olha, a lasanha já está toda vapor, ele está quase pronta, aí eu vou colocar no prato aqui, olha, fazer para deixar o prato bem bonito, olha, olha que lindinho que fica, né, para fazer o prato ficar ali, daí está colocando a saladinha, né, colocar a salada ali do ladinho, daí um pedaço de lasanha aqui, eu vou estar fazendo o prato aqui, bem lindo aqui, eu vou estar mostrando para vocês. Vou usar o prato aqui, colocar a couve, muito bom, um verdinho, né, couve, olha que delícia. Olha aqui, aí eu vou estar colocando a beterraba aqui, aqui, olha, está ficando assim o nosso prato. Aqui, olha, a couve, a beterraba ali, o arroz, né, desmanchei um pouquinho aqui, olha que bonitinho, né, o prato está ficando. E já logo, vamos estar colocando aqui o pedacinho de lasanha. Olha só, já está pronta a lasanha, bem assadinha, já vou estar cortando um pedaço ali, para fazer, colocar no prato ali, fica bem, bem bonito esse prato, maravilha. Olha aqui, está tirando um pedaço para colocar no prato aqui, vamos lá. Olha só, está de água na boca, está deretendo. Olha que maravilha. Um pedaço aqui, olha, olha que prato maravilhoso. Aí sim. Olha que saboroso que ficou esse prato. Lindo e saboroso, né, além de lindo, ficou saboroso esse prato. Uma delícia. Nossa. Olha para acompanhar. Fiz um suquinho de maracujá. Delicioso. Bem geladinho. Nossa, uma delícia. Nossa. Vou provar aqui para ver se ficou gostosa. Hum. Que saborosa que ficou essa lasanha. Hum. Uma delícia. Espero que vocês tenham gostado desse prato. Até o próximo vídeo. Um abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.